Boa noite Brasil, boa noite além Brasil, estamos novamente no nosso encontro semanal, encontro muito legal com seu programa BPTV falando hoje sobre medicina do sono. Quem estará conosco, doutora Regina Marges, direto do Rio Grande do Sul, doutor Almir Tavares, direto de Minas Gerais. Mas antes nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre o tema, põe no ar. Medicina do sono é a indução do sono com propósitos psiquiátricos, é uma área da saúde que estuda as funções do sono, os seus distúrbios e o impacto destes distúrbios na vida dos indivíduos. Atualmente conhece-se mais de 80 distúrbios de sono e estes podem ser divididos entre aqueles que provocam redução do sono, como a insônia, os que levam ao aumento do sono, como a narcolepsia e a apneia do sono, e aqueles que ocorrem durante o sono, sem alterar a sua duração do sono, como o ranger de dentes, o bruxismo, o urinar durante o sono, enurese noturna, incontinência urinária, o sonambulismo, o pesadelo, o terror noturno, o ronco e a fala durante o sono. Ok, 21 horas 1 minuto, horário de Brasília. Você também pode participar deste programa, quer saber como? Põe no ar. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. Ok, até antes mesmo de começar o nosso programa, algumas mensagens já chegaram aqui. Eu vou dar o nosso primeiro boa noite para o nosso visitante Dorival Arruda, que ele diz aqui que compartilhar conhecimento faz toda a diferença. Muito obrigado pela contribuição, realmente, Dorival. Compartilar conhecimento faz toda a diferença. E eu quero dar meu primeiro boa noite à doutora Regina Marges, direto do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutora Regina. Boa noite, maior prazer estar aqui com vocês. Em nome do presidente Antônio Geraldo, doutor Antônio Geraldo e toda a equipe da ABP, agradeço a sua participação voluntária. E já vou lhe passar a primeira pergunta, é do Jean Paul. Ele pergunta como o déficit de sono prejudica a memória. Nossa. Bom, Jean Paul, ótima pergunta. E até porque ela destaca um aspecto que é extremamente importante, que é a gente evitar ter prejuízo de sono. Ou seja, evitar nos privarmos de sono. A gente precisa ter uma qualidade adequada de sono, tanto em termos de qualidade, estrutura de sono, como de duração de sono, pra ter todo um processo de adequada atenção pra reter a informação e pra posteriormente fazer uma consolidação da memória. Existem vários subtipos de memória, mas a gente sabe que o sono é essencial pra todas elas. Então, acho que o fundamental é evitar a privação de sono e daí sim, pra poder ter uma boa atenção e poder daí fazer um bom exercício de memorizar, poder utilizar essa informação quando for necessária. Regina, agora vai meu primeiro boa noite, doutor Almir Tavares, direto de Minas Gerais. Boa noite, doutor Almir. Boa noite. É um prazer estar com vocês. Ok, em nome do nosso presidente Antônio Geraldo e toda a equipe da BP, também agradeço a sua participação voluntária nesta noite. E já vou lhe passar a primeira pergunta, que o nosso tempo é curto, então temos que aproveitar o máximo possível pra que seja produtivo e positivo. A pergunta é do Daniel Silva. Ele pergunta, o que fazer para que a criança tenha o sono tranquilo? Bom, o sono ao longo do desenvolvimento da criança, ele varia bastante. Nos primeiros meses de vida, a quantidade total de sono é muito maior e gradualmente o sono vai se estabelecendo aí numa forma do sono de adulto, que vai permanecer por muitos anos. Existem aí uma série de ideias sobre como obter um sono adequado. A primeira delas é que nós devemos ter uma regularidade com relação ao horário para sono, regularidade para iniciar e para terminar o sono. E as atividades sociais com frequência muito grande, cada vez maior, elas tendem a interromper essa regularidade, esse costume, esse hábito de vida adequado. E como os horários de sono são influenciados também por aquilo que ocorre durante o dia, nós precisamos de manter horários adequados também para as refeições e para as atividades durante o dia. E no final do dia, criar um hábito de ir reduzindo as atividades à medida que o dia vai caindo, para que você restringindo assim a sua ativação, você vá conseguindo naturalmente ir entrando no sono. Então, isso é válido para crianças, para adultos e para todas as idades. Mas o homem moderno está cada vez mais esquecendo isso e deixando de lado, porque as atividades estão adentrando aí o período da noite de uma maneira com pouco controle. Ok, muito obrigado, doutor Almir. Eu vou agora fazer uma pergunta para a doutora Regina Marges, mas também gostaria da participação do doutor Almir Tavares nesta resposta. Vou começar pela doutora Regina, para atender aqui o nosso associado, Denis Lampenda Fagundes. Denis Lampenda Fagundes, desculpe. Boa noite, caros amigos da ABP. Gostaria de parabenizar mais uma vez pelo excelente tema abordado sobre a medicina do sono e também pela excelente apresentação. Sou psiquiatra e residente de medicina do sono e gostaria de saber qual o impacto dos antidepressivos na arquitetura do sono. Congratulações ao doutor Almir e à doutora Regina. Muito obrigado a você, Denis Lampenda, doutor Denis Lampenda, pela sua audiência. Vamos começar a primeira resposta, com a participação da doutora Regina, depois passamos para o doutor Almir. Doutora Regina, a resposta é da senhora. Então, essa resposta eu acho que levaria quase assim uns 20 minutos para eu poder responder adequadamente. Por quê? Primeiro, praticamente todos os psicotrópicos, eles podem interferir de alguma forma na estrutura do sono, na arquitetura do sono. O que vai variar muito é o tipo de antidepressivo. Se a gente está falando de um indor seletivo de recaptação de serotonina, de um dual, de um que tem uma ação predominante de dopamina, noradrenalina. Então, e mesmo dentro de cada grupo, eles podem interferir em diferentes formas, tanto nas estruturas do sono, em diminuir ou aumentar uma proporção do sono. Então, isso é muito variável de acordo com os antidepressivos, e isso vale também para antipsicóticos, vale também para bens odiazepínicos. Então, os diferentes psicotrópicos, sim, eles interferem. O que a gente deve fazer é adequar e fazer um controle adequado frente à necessidade do paciente. E o que nós podemos contrabalançar ou adequar frente à necessidade dele para poder tolerar aquele eventual efeito colateral, que seria uma alteração na estrutura do sono. Complimente, por gentileza. Eu gostaria de lembrar que, em primeiro lugar, nós temos poucos residentes em medicina do sono na área da psiquiatria e poucos psiquiatras autorizados na área de medicina do sono. E queria agradecer a pergunta e a sua participação nesse programa e também convidá-la para participar conosco das atividades da ABP afeitas ao sono. Um aspecto muito curioso sobre os antidepressivos é o efeito que eles têm na síndrome das pernas inquietas. Eles têm um efeito de piorar esta síndrome com frequência. E isso é pouco lembrado pelos psiquiatras, é pouco visto. O psiquiatra não enfoca tanto esse aspecto em suas avaliações. Mas é bastante relevante, porque esse problema acaba pouco diagnosticado no nosso meio, pouco visto, em particular na esfera psiquiátrica. Ok. Posso complementar isso mais um pouquinho? Claro, doutora Regina. Então, o que nós teríamos? Nós temos, assim, acho que bem complementar pelo Almir, a nossa ideia é a gente poder ir conversando junto de fato. Então, o que nós temos? Nós temos alterações nos estágios do sono, identificar na polissomografia, do ponto de vista clínico, bem o que o Almir há pouco comentou, da questão da síndrome de pernas inquietas. E acho que vale também ressaltar o próprio alteração da atonia do sono-REM que a gente espera e que muitas vezes também pode se manifestar como um transtorno ou um quadro compatível com o transtorno comportamental do sono-REM, que alguns fármacos antidepressivos também podem desencadear. Então, também, extremamente importante nós avaliarmos e investigarmos com os pacientes. Doutora Regina, aproveitando essa conexão, continuando a senhora e também eu vou querer a participação do doutor Almir, são duas perguntas aqui que nós vamos tentar responder duas em uma, né? A primeira é do Ronaldo Pereira, que ele pergunta quais as principais causas da insônia. E a segunda é da Sheila Santos, ela pergunta quantas horas precisamos dormir. Então, está aí jogando essas duas perguntas e eu gostaria do debate dos dois para essas respostas. Começa pela senhora, doutora Regina. Perfeito. A insônia. Bom, a gente está falando o quê? De um transtorno que é o transtorno de sono mais frequente, a insônia. Então, a gente tem que pensar assim, pelo menos 10% da população tem esse transtorno de insônia. A causa, ela é multifatorial. Tem vários fatores que estão relacionados à manifestação da insônia. O que nós podemos ter? Fatores que são predisponentes, indivíduos que estão predispostos a ter insônia, que em determinado momento da vida, frente ao fator que a gente chama de precipitante, pode passar a desenvolver um quadro de insônia. E que depois, dependendo, pode, por fatores perpetuadores, manter a insônia. Então, isso seria um modelo. Mas a gente pode também ter uma insônia que seja presente num quadro de um transtorno psiquiátrico. É muito frequente um transtorno de humor, cursar com insônia, um transtorno de ansiedade. Então, em diferentes transtornos, nós também podemos ter com manifestação, com um sintoma, a insônia. Então, nós temos o transtorno de insônia. A insônia pode ser um sintoma em vários transtornos psiquiátricos, em outros transtornos também. A insônia pode ser, muitas vezes, efeito secundário, efeito colateral ao fármaco. Então, de fato, vários fatores. O que é muito frequente, e resgatando um pouquinho o que o Almeir comentou no início, às vezes, maus hábitos, má higiene do sono, também é um fator que está muito relacionado à ocorrência ou à perpetuação da insônia. Então, extremamente importante a gente poder, frente a um paciente, ou frente a situações do dia a dia, a gente identificar como é que está a nossa higiene do sono. Falando nisso, acho que já permite ir para outra questão, na questão das horas de sono. O sono varia muito de indivíduo para indivíduo. Nós temos uma variação na população. Tem pessoas que vão precisar em torno de 7 horas, outras pessoas vão precisar de 8 horas de sono. O que é extremamente importante é a pessoa respeitar a sua necessidade, evitar a privação de sono e ter um sono que ela acorde disposta. Então, o que se recomenda? Idealmente, nunca menos de 6 horas, mas, essencialmente, adequar a cada um. A participação, doutor Almeir. Então, eu queria comentar que a insônia é um problema subjetivo, é uma insatisfação com a sua própria qualidade ou quantidade de sono. E, se nós pegarmos a população inteira ao longo de uma semana, a cerca de até um terço da população apresentará modificações do sono e insatisfações com o seu sono ali naquele período. Mas isso pode ser muito passageiro e não resultar em problema. Agora, quando isso se mantém por um período longo, o bastante, e quando isso traz para aquela pessoa alterações no seu funcionamento durante o dia, e um desestresse, então, aí nós temos a insônia, o transtorno de insônia, que já é um problema importante. Esse problema, por vezes, é cultivado, vamos dizer assim, sem que a própria pessoa perceba, ao longo de décadas, ao longo de muitos anos. As pessoas nos contam em consultório que julgam que dormem mal há 30 anos, há 40 anos. E aí, isso, por vezes, não vai ser rápido de resolver. Você modificar hábitos de vida, os médicos sabem disso, é delicado, é demorado, você está mexendo na estrutura do dia da pessoa. E, mas é importante, porque a insônia crônica, ela é fator de risco para diabetes, para doenças cardíacas, para doenças vasculares, para hipertensão arterial, para muitos problemas psiquiátricos, inclusive, quadros depressivos. E estudos, na última década, mostraram que a insônia crônica, ela parece ser fator de risco independente, inclusive para suicídio. Então, daí você vê a importância, a força que esse problema acaba tendo. Ok, muito obrigado, doutor Almir. São 21 horas e 16 minutos, horário de Brasília, e hoje nós vamos estrear um quadro novo, é o quadro Fale com o Presidente. E eu estive há pouco com o presidente da ABP, doutor Antônio Geraldo, para conversar sobre a estreia desse quadro, e nós vamos apresentar aí em primeira mão. Põe no ar. Olá, internautas, estamos aqui estreando um quadro novo, no seu programa ABP TV, Fale com o Presidente. E, logicamente, quem está aqui comigo é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, doutor Antônio Geraldo. Doutor Antônio, sendo rápido e rasteiro, quais são os canais para que o associado possa falar com o presidente? Na ABP, nós temos dois canais direto para se falar com o presidente. Um é bastante antigo, desde o início da nossa gestão, que é o fale-com-o-presidente, arroba-bp-brasil, que todos os associados já conhecem, e quem tiver alguma dificuldade, é só entrar no nosso site, que também nós temos o contato lá, que pode ser feito direto com o presidente. Quem recebe os e-mails sou eu, quem responde os e-mails sou eu. Mas, nós só respondemos e-mails dos associados por este canal. Qualquer outro e-mail que não seja do associado, nós não vamos responder, porque é exclusivo do associado da ABP. E o associado, além de falar com o presidente, ele pode falar com qualquer diretor? Pode. Mas o segundo canal que nós temos para falar com o presidente é o WhatsApp. Nós criamos agora, no mês passado, o WhatsApp, mandamos para todos os associados da ABP, o número do nosso WhatsApp, e neste número você registra no seu celular e pode entrar em contato, você vai falar diretamente comigo, eu mesmo vou poder responder aos associados. Porque não é como fazer isso um canal para atender a população brasileira. Mas aos nossos associados, claro que sim. Porque nós precisamos falar direto com todos os nossos associados, ouvir diretamente o que eles pensam, o que eles querem dizer para o presidente da ABP, para que possamos ter uma ABP cada vez melhor. É essa a ideia. Doutor Antônio Geraldo, uma marca muito ascendente da sua gestão tem sido a inovação. Como surgiu essa ideia? A intenção, veio, na verdade, essa ideia com a intenção de poder estar ao lado do associado. É necessário que alguém se disponha a poder ajudar o associado. O associado também não tem crítica. Ele sabe que não é um canal para você ficar batendo papo. Não é um canal para você ficar mandando piadinhas. Esse é um canal onde eu vou receber mensagens de 100, 200 pessoas por dia. Então não cabe ali mandar uma piadinha, bater um papo furado. Porque é para atender as necessidades que o associado tem de comunicar com a ABP. E nós fazemos questão de ter isso para ajudar, poder ajudar, para poder o associado sentir o presidente ao seu lado. Então a ideia nasceu disso. Nessa ideia de ajudar. Nessa ideia de dividir momentos juntos do que é relativo à psiquiatria brasileira. E o falo com o presidente, nós criamos a partir do Rolim, criador da TAM. Ele criou esse canal, que fez bastante sucesso, foi bastante importante. Nós já temos esse canal há muito tempo. E eu recebo aí por dia 50, 60 e-mails de colegas psiquiátricas com dúvidas que nós sempre encaminhamos para o setor da ABP para que ele possa ser resolvido, a dúvida que ele está trazendo. Lembrando sempre que algumas dúvidas envolvem questões jurídicas. E nessas questões jurídicas, nós não entramos. Por exemplo, prova de título, situações pessoais, como a pessoa tem com o paciente, denúncias, essas questões todas nós mandamos para o jurídico, que é a responsabilidade jurídica. Mas, enfim, eu recebo e dou o direcionamento para o setor responsável. Lembrando que, no nosso site, nós temos lá os e-mails de todos os setores. Tesouraria, secretaria, cadastro, quem quer falar com o secretário-geral, quem quer falar com o tesoureiro, quem quer falar com o vice-presidente. Portanto, assim, é uma diretoria que quer ficar ao lado do associado. Ok. Você que quer fazer parte deste quadro Fale com o Presidente, basta enviar o seu e-mail, a sua dúvida, a sua contribuição, através do Linha Direta, aqui no portal da BP. Só despedida para os nossos internautas. Então, qualquer dúvida, você já tem, nós já te enviamos. Nós temos o e-mail Fale com o Presidente, e nós temos o WhatsApp. Entre em contato, fale conosco. Nós vamos responder a todos que nos enviarem perguntas, questionamentos, aqui no ABP TV, toda semana, que tiver perguntas e questões para responder. Nos encontraremos nas próximas edições. Segue a ABP TV. Muito legal, né? Você é associado, usufrua deste canal, usufrua do Fale com o Presidente. Basta acessar aqui as informações que o Diego sempre coloca no ar. Ou seja, através do Linha Direta, você manda a sua contribuição, a sua pergunta, a sua dúvida. E também inscrevam-se nos canais, no canal do YouTube da ABP e fiquem sabendo das últimas novidades, né? São 21 horas, 22 minutos, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial para os nossos convidados tomarem um pouquinho de água. Voltaremos em seguida com o nosso programa ABP TV falando sobre medicina do sono. Aproveite esse tempo, mande a sua contribuição, mande a sua dúvida, a sua pergunta, responderemos ao vivo. Segue a ABP TV. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br O endereço para você nos seguir no Twitter é arrobaabpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no arrobaabpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. O endereço para você nos seguir no Twitter. O programa de educação continuada, o PEC é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado kit pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. São 21 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Inclusive, eu acho que o nosso programa vai esticar um pouquinho mais porque muitas perguntas a gente vai tentar atender ao máximo de internautas possível. Vamos lá, doutora Regina. Vamos responder aqui ao Júlio Jardim. Ele pergunta quais são as consequências de uma noite mal dormida? Júlio, ótima pergunta. E vamos lá, só ressaltar que bom que são várias as perguntas. Reforça, acho que a importância que esse tema de sono tem para as pessoas em geral. Tanto pensando em tratamento dos pacientes, como eu acho em relação à própria saúde também do profissional, que nós temos que lembrar. Então, assim, uma noite bem dormida ela é essencial para tudo. Vamos colocar assim. No sentido de habilidades cognitivas quanto à nossa atenção, memória, que nós falamos mais cedo, a questão de nosso bom desempenho das atividades no dia seguinte. E, além disso, a gente tem que lembrar que durante o sono existe uma série de mecanismos que estão ocorrendo quase como uma orquestra muito bem elaborada, toda uma regulação hormonal associada. Então, a questão da saúde física ela está diretamente relacionada a uma boa qualidade de sono. Então, daí a relevância de nós nos permitirmos a cada noite ter uma boa qualidade de sono com uma boa duração de sono sempre. sempre. Acho que, na verdade, um sono de boa qualidade é uma vida de boa qualidade. Nós temos que lembrar disso e propiciar isso. Não sei, Almir, de repente, mais alguma ideia? Os fatores de restauro necessários no dia a dia do nosso organismo, boa parte deles funciona melhor, funciona mais, mais ativamente, é durante a noite. E, hoje em dia, que nós estamos vivenciando essa epidemia de obesidade, eu queria lembrar que uma das coisas importantes para manter um peso adequado é um sono adequado durante a noite. E, doutor Almir, aproveitando essa sua conexão, já vou lhe passar a pergunta aqui do Sandro Maia. Ele pergunta quais são os exames utilizados para pesquisar os distúrbios do sono? Bem, nós precisamos da avaliação médica de modo geral. A primeira ferramenta é a entrevista e o exame clínico. No que tange à insônia, essa avaliação é muito ampla e a polisonografia, ela pode ou não ser necessária. A polisonografia é o procedimento padrão da medicina do sono. Ela adquire uma importância muito fundamental na avaliação, por exemplo, da apneia de sono, que é outro problema muito frequente e que agora, nesse período dessa epidemia de obesidade que vivemos no mundo, vai se tornando algo bastante fundamental. Ok, obrigado, doutora Almir. Doutora Regina, o Edmilson Nogueira, ele pergunta quantas horas o indivíduo deve dormir. Boa noite, Edmilson. Na verdade, como eu comentei um pouquinho antes, essa é uma variação individual. Nós temos pessoas que vão precisar mais horas, outros menos horas. De um modo geral, a gente tende a recomendar não necessariamente aquele número mágico de oito horas tão divulgado. Tem pessoas que com sete horas vão estar muito bem, outras pessoas vão precisar oito horas e meia. O que é fundamental é respeitar a própria necessidade. E o que é extremamente importante é a gente também reconhecer que nas diversas faixas etárias, às vezes, pode haver uma necessidade maior de sono, por exemplo, as crianças com uma boa qualidade de sono também adultos e também idosos. Todos precisam dormir o tempo adequado, ou seja, muitas vezes na terceira idade os idosos precisam dormir à noite e também fazer um cochilo tal como as crianças no início da tarde, porque o sono da noite fica mais fragmentado com o processo do envelhecimento e na terceira idade. Então, poder respeitar esse pequeno cochilo à tarde também valorizar, mas quando eu falo pequeno cochilo é pequeno cochilo, não é dormir uma tarde inteira, é 20 minutos, algo assim. Então, o que é importante? A gente acordar disposto, acordar sentindo que o sono restaurou a sua capacidade. Obrigado, doutora Regina. Eu vou dar um aviso para os nossos telespectadores internautas. Nós estamos recebendo algumas perguntas aqui citando o nome de medicamentos. Nós não podemos nem fazer essa pergunta e nem colocar alguma resposta que contenha o nome de medicamentos ou laboratórios. Então, eu não vou poder fazer esse tipo de pergunta para os nossos convidados. Agora, eu vou ao doutor Almir Tavares, que a Samanta Ribeiro pergunta se o uso de medicamentos resolve a insônia. Bem, o uso de medicamentos ele tem o seu valor. nós devemos começar a pensar a insônia com o conceito de hábitos de vida e a seguir numa fase mais difícil de uma insônia já estabelecida através de práticas que em seu conjunto constituem essa terapia cognitivo-comportamental da insônia. e em terceiro lugar nós temos os medicamentos. Se os outros dois modos de cuidar não forem suficientes e se a insônia é aguda e se ela é desencadeada por algum fenômeno agudo, então medicamentos passam a ter um papel bastante importante. nós não podemos negar os medicamentos ou querer tratar sem medicamentos, não há que eliminá-los assim, eles também nos ajudam. por favor, Regina, e a gente. até quando você disse, claro, enquanto você estava falando, eu fui pensando aqui, eu acho que o primeiro item que você colocou é extremamente importante, a questão dos hábitos. Muitas vezes as pessoas consomem, por exemplo, café à noite ou aqui no sul, né, gaúcho, gostam muito de tomar chimarrão, com frequência tomam chimarrão às seis da tarde e com certeza isso vai interferir na qualidade do sono. muitas vezes as pessoas até comentam, não, mas eu até durmo, né, mas a gente sabe que a qualidade do sono não é necessariamente tão boa, então assim, o próprio chocolate, chocolate amargo agora perto da Páscoa, lembrar isso também, então tem uma série de hábitos, ou a atividade física, mais tarde, a gente sabe que tem academias que ficam funcionando até às onze da noite, então claro que deve ser praticada atividade física, mas o horário tem que ser cuidado, então só esses pequenos hábitos que se a gente conseguir organizar e melhorar esses hábitos, a nossa qualidade de sono vai melhorar, e sempre, mesmo usando um medicamento, esses cuidados precisam ser tomados. Regina, eu queria também lembrar sobre o álcool, muitas pessoas pensam que o álcool é benéfico para o sono, mas não é bem assim, o álcool ele tem um efeito que é nocivo para o sono, ele é aparentemente benéfico, superficialmente benéfico, ou talvez ele propicia os primeiros momentos do sono, mas levando à interrupção do sono na parte mais média e final da noite, então o álcool deveria ser evitado também, as pessoas não gostam muito disso, mais a que se comentar. Diego, aproveita essa tela com os dois, isso, aproveita essa tela com os dois aqui, que eu vou, tem a pergunta aqui da Maria Tavares, que eu gostaria também da participação dos dois, falta de sono pode ser um sintoma de quais doenças mentais? Começa com a doutora Regina, por gentileza. Falta de sono, querendo dizer, não tendo necessidade de dormir, que é uma coisa, ou seja, a pessoa percebe que não precisa dormir, que fica, tipo, duas, três horas, não teria maior necessidade de sono, daí a gente teria que pensar, por exemplo, num episódio com a mania, compensar no transtorno bipolar, onde há uma menor necessidade do sono. Se a gente pensar falta do tipo dormir pouco, a gente pode ver dormir pouco, mas querendo dormir mais, ou sentindo falta de dormir mais, que daí nos faria pensar em insônia, eu diria assim, na maioria dos transtornos, porque a gente, em transtornos de humor, como depressão, com certeza, nos transtornos de ansiedade, não raro, são encontrados também quadros de insônia, por exemplo, se a gente pensar no transtorno de estresse pós-traumático, também a gente tem alteração do sono, em vários quadros, sintomas psicóticos, também pode ter alteração de sono, então, a falta de sono, que seria o dormir pouco, pode agravar o quadro ou predispor alguns quadros. Eu queria complementar, lembrando que esses hábitos negativos para sono, no passado, eles eram incorporados dentro da doença mental, como se fosse parte da doença mental, né? Ah, então a insônia é própria da depressão, é própria da ansiedade ou própria da esquizofrenia, mas, gradualmente, ao longo da última década, passou-se a ter uma orientação diversa. A insônia deve ser considerada um quadro próprio, particular, à parte daquele, das doenças mentais, em boa parte das circunstâncias e ela deve receber o seu tratamento especial, ademais do tratamento das doenças mentais que nós estamos aqui considerando. Agora, na insônia, eu estava me lembrando do seguinte, existe uma espécie de hiperativação crônica, essa hiperativação crônica está presente durante o dia todo e o indivíduo não sabe se desligar, se desconectar para que, durante a noite, possa criar condições para que o sono venha. E aí, essa hiperativação vai persistir durante a noite. Ok. Ó, nosso tempo aqui, o meu produtor já está me buzinando que o nosso tempo está acabando, mas muitas perguntas chegando, como eu falei, eu vou dar uma esticadinha, vou explorar mais desses nossos dois astros aqui para valorizar mais o nosso programa. Então, vai ser no ping-pongue, fazer para um e para outro, ok? Vamos lá, doutora Regina, o que é narcolepsia? Quem pergunta é o Marcelo Chaves. Então, narcolepsia é um transtorno de sono raro, mas que se carteriza por uma sonolência excessiva associada a uma série de outros sintomas que são bem específicos, por exemplo, a cataplexia, pode ter alucinações hipnagógicas também, então, tem um somatório de sintomas que podem ser clínicos que são percebidos e exames que devem ser feitos, por exemplo, a polistonografia. Então, tem achados bem específicos de polisonografia que são mais característicos da narcolepsia, que seria um sono REM precoce, não vou entrar em excessivo detalhe aqui técnico, ou tem exames também que pode ser feito, fazer dosagem de hipocretina, por quê? Porque tem vários fatores associados, né? Mas o que é extremamente importante é lembrar, a narcolepsia em si, ela é um transtorno raro, de hipersonolência, sim, mas é um transtorno raro. doutor Almir Tavares, a pergunta é do xará aqui do nosso produtor Diego, é o Diego Egachira Oliveira, ele é de Manaus, far medicina na UFAM, quais são as mais novas abordagens farmacológicas que estão disponíveis no Brasil, como auxiliar na terapêutica dos distúrbios do sono? Talvez a abordagem farmacológica mais nova seja o Zolpidem sublingual, essa administração por via sublingual permite doses bastante pequenas de Zolpidem, as doses das mulheres são inclusive ainda menores que aquelas do homem, e nós temos aí drogas novas que devem chegar ao Brasil em breve, que são drogas que agem no sistema de hipocretina, elas ainda não estão disponíveis aqui no nosso meio, mas já estão aprovadas nos Estados Unidos desde o final de 2014, então em breve devemos tê-las aqui. Ok, doutora Regina, vamos lá, Thaís Fernanda Silva Almeida Ribeiro, ela, boa noite, sou estudante de medicina do sexto ano da FAMENA, FAMENA, gostaria de saber qual a melhor solução para recuperar o sono perdido devido a plantão noturno, é recomendado dormir pela manhã ou aguardar o horário habitual de sono? Obrigada, programa excelente, obrigada a você Thaís pela sua audiência. Doutora Regina, a resposta é sua. Pois então, Thaís, no mundo perfeito o ideal seria a gente não precisar ficar à noite sem dormir, na verdade seria isso. O que é extremamente importante é que depende de qual vai ser a frequência dos seus plantões, então o ideal seria, sim, retornando, poder já entrar no teu ritmo natural, ou seja, aquele ritmo que tu vais manter logo em sequência, então isso seria o mais adequado. Isso abre um parêntese para um aspecto que é extremamente importante, que talvez num próximo programa a gente possa conversar ainda com mais detalhes, que é a questão dos trabalhadores em turno, que a gente sabe que existe uma série de doenças ou problemas em decorrência de justamente essa troca do horário em que a pessoa se permite dormir ou que é autorizada a dormir. Então, com certeza, o que seria o ideal? Nós, seres humanos, dormirmos à noite e estarmos acordados durante o dia. E o que é extremamente importante, então, é respeitar que quando a pessoa vai dormir, ter condições adequadas, realmente, um ambiente escuro e adequado para, de fato, poder recuperar. Sendo que recuperação sempre é um termo muito complicado, porque não é exatamente uma recuperação, porque já foi um sono perdido. Então, na verdade, a gente reduz os danos provocados pela privação. Ok, obrigado, doutora Regina. Doutor Almir, vamos responder aqui a sua colega, doutora Cíntia Lopes Dias, associada da ABP. Tenho recebido algumas queixas de alguns pacientes sob alterações comportamentais quando são despertados logo ao iniciar o sono com o uso de indutores de sono. As queixas envolvem alterações de humor, amnésia lacunar, agitação e agressividade. Isso se daria pelo despertar durante a fase de ondas lentas? Como posso orientá-los sobre essas situações? Eu acho que está me parecendo que seria algo mais amplo, não apenas o despertar durante o sono de ondas lentas, porque são queixas afeitas ao uso de psicofármacos, de indutores de sono. Muitos psicofármacos podem induzir sono e aí dependeria do grupo deles. Os antidepressivos podem inibir o sono REM. Isso é uma pergunta muito ampla. Posso complementar? Pedi isso agora, doutora Regina. Então, assim, eu acho que complementando de fato, acho que tudo isso que o Almir comentou é bem isso, mas o que é extremamente importante e que eu observo bastante na clínica é que alguns pacientes que nós recomendamos o uso de indutores de sono nem sempre respeitam o tempo mínimo de sono que é recomendado. Muitos indutores de sono, no mínimo, depois de tomar, a pessoa deveria ter uma oportunidade de cama de sete a oito horas. E às vezes as pessoas tomam o remédio e querem já iniciar suas atividades três, quatro horas depois. E daí sim, ficam efeitos residuais que vão interferir nas atividades dessa pessoa. Eu acho que esse é um aspecto que é extremamente importante nós esclarecermos com os pacientes do uso adequado em termos de tempo que a pessoa vai ter para dormir depois de tomar o remédio. Regina, eu também vou complementar um pouco o que foi me ocorrendo aqui. O seguinte, algumas drogas com meia-vida muito curta, drogas agonistas de receptores de benzo-diazepínico, essas com meia-vida mais curta podem produzir quadros amnésicos importantes nesse período que o paciente não respeitou aguardando às oito horas, né? Ok, muito obrigado, doutor Almir. Ó, gente, são 21 horas e 43 minutos, vou aproveitar essa grande audiência para lhe passar um recado aí, põe no ar, Diego. É isso aí, vamos saber agora quais foram os associados sorteados para uma inscrição cortesia no módulo 1 do curso de atualização em escrisofrenia da Associação Psiquiátrica de Brasília que vai acontecer no Distrito Federal em 16 de abril. Vamos lá. Doutora Gioconda Leal Cronenberg do Piauí, doutora Alessandra Nazaré Pereira de Manaus e doutor Danilo Dias da Cunha daqui de Brasília. É isso aí. 21 horas e 44 minutos. Infelizmente o nosso tempo se estourou. Nós vamos ter que terminar o programa agora. Doutora Regina Magis, as suas considerações finais sobre a participação nesta edição de hoje do programa AVPTV. Que ótimo ter participado, ótimo as perguntas que nós recebemos, acho que propiciou um pensar sobre os vários aspectos do sono que é extremamente importante e eu acho que serve como um alerta. Cada vez mais nós estarmos atentos à boa qualidade do sono e que isso possa ser estimulado para as várias pessoas com bons hábitos porque é extremamente importante para a saúde como um todo. Ok, muito obrigado. Doutor Almir Tavares, suas considerações finais sobre a participação nesta edição do programa AVPTV? Foi um prazer participar e eu gostaria de convidar a todos para as atividades acerca de sono do Congresso Brasileiro de Psiquiatria em São Paulo esse ano em novembro. Vão ser bem interessantes e queremos a presença de vocês lá. Isso aí. Estaremos aguardando. Com certeza, imperdível essa edição do Congresso. Eu gostaria de agradecer de coração aqui a participação muito valiosa em nome de toda a diretoria da AVP, agradecer a participação da doutora Regina Marges direto do Rio Grande do Sul, agradecer também a participação do doutor Almir Tavares direto de Minas Gerais, agradecer aqui a colaboração intrínseca do Departamento de Imprensa e Comunicação da AVP que propicia que esse programa chegue até vocês, mas agradecer principalmente a você associado, não associado, que participou, que enviou a sua pergunta, a sua contribuição aqui. Exatamente é a força matriz que faz com que esse programa chegue até você. Estaremos de volta na próxima segunda-feira às 21h aqui ao vivo no programa AVP TV. Tchau, tchau, tenham todos uma ótima semana. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto